Música Encerrando a presente formatura, a tropa e os veteranos da primeira companhia de engenharia de combate paraquedista desfilarão em continência ao comandante do quinto grupamento de engenharia em homenagem aos antigos e eternos comandantes da companhia ao som do dobrado, Irmãos do Condor, de autoria do coronel Dixon Melchis Grael, paraquedista número 30 e do coronel Paulo Tempão do Brasil, paraquedista número 432 a uma pena marcha, a tropa cantará a canção Eterno Herói letra de música do general Newton Lisboa Lemos, paraquedista número 25 o general Irã, paraquedista número 1418, antigo e eterno comandante, fará o lançamento da tropa apitão 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 lésuarda 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 Vem, 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 vem! Vamos lá! Quatro, três, dois, 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 um, dois! Atenção! Tô! Comprei no espaço à missão dos portugues Valente Andrade, não vacila o instante Casado de praça, honrado, o português Vai abrir de vela, da pátria, distante Chegando o momento, descendo o céu No caldo gigante, subindo o anil Vai espanando o tempo de serão No caso de frita, no nosso Brasil Para acreditar Que ele era lá do mais confiço à missão Com o salto ao trás Vai sofrer o menino a posição Para acreditar Doente e choque da nação sempre será O eterno héroe E o avôs da luta Ninguém tem será Ufa! Ufa! A doente e choque da nação sempre será A doente e choque da nação sempre será O que é nosso selândia O vento assimilar O vento assimilar A doente e choque da nação sempre será É a parte que é uma luta Oh, 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 Rosa Maria Hoje temos que saltar E saltar Mas por um paraquedista Mas por um paraquedista Vale a pena esperar Vale a pena esperar O vento O vento assimilar E o vento atimento Tá doente e choque da nação sempre será O vento de chão No meio da minha mão É normal E ver com o Senhor Sério Não se lula O vento na nossa Para acreditar Não se lula É normal E nascer Equipamento, sem vacilar, vamos saltar Quatro, três, quatro, dois, quatro, um, quatro A fortaleza 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 A fortaleza